É por causa da... Ah, pra te pegar de frente, né? Vamos fazer que nem a aula mesmo. É, diz. Isso. Mas pode ficar de pé, hein? Ah, eu gostaria. Isso, fica aí. Aí tá ótimo, ó. Perfeito. Quer baixar mais, pra pegar mais o corpo, pra não ficar muito teto? Isso aqui, ó. Nas aulas que ele transmite na Unipampa, raramente fica sentado. Ah, eu ficar... Sempre de teto, sim. Andando de um lado pro outro. No máximo, senta aí sim, em cima de uma carteira. Exato, exato. Sabe que eu dava aula na escola uma vez? E passou... Era nem essa escola que é na Ura. Não, não, não. Estou aqui na Universidade. É perto do Rio de Janeiro. É, nós somos, né? No Naura ali. E ali eu dava aula no Naura e eu sentava na classe. E a diretora me chamou a atenção. Dizia lá que não era bom, que não era adequado, que não era adequado, né? Não era adequado dar aula sentado na mesa. Eu sentava na mesa, assim. E aí eu me lembro que a coordenadora pedagógica, algum ano, me chamou e disse assim... Não, a gente só queria conversa. Foi muito delicada, muito cortezo. Mas me disse... Não era adequado, não fica bem. O professor... Pá, que engolim seco, né? O cara jovenzinho começando, né? Digo, não, tá bem. Vou tomar cuidado. Cara, uns meses depois, festa junina na escola. Está o marido da diretora, na mesa da diretora, tomando cerveja. Os alunos fotografaram a época do Ourocute e me disseram assim... Eu queria demonstrar uma foto. Os alunos tudo, né? Do meu lado. Demonstraram uma foto de uma linda diretora tomando cerveja na mesa da direção. Imagina o dia que nós postamos. No Ourocute. Nunca mais voltei para o Naura. Foi expulsa. Cara, foi assim, ó. Foi um escalô, assim. Tinha mil, mil e poucas reproduções no Ourocute, assim. Que bom. Mas eu me vim gay, me vim gay. Então, tá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos na Universidade Federal. Bem-vindos também na nossa rede social. Nós teremos uma aula muito legal hoje. Uma aula teórica. Com calma, nós vamos revisitar alguns conceitos muito importantes. No nosso programa, vocês percebem que nós temos teóricos das mais diferentes correntes, né? A gente estuda teóricos absolutistas, teóricos liberais, teóricos conservadores, mas também teóricos progressistas. O professor Guilherme, que ele vai se apresentar um pouquinho mais depois, é o Prata da Casa. Ele se formou aqui, de tempo atrás. Fez o mestrado e doutorado aqui também, na Educação. E agora ele está com o projeto aí, de fazer um postdoc, aqui também na nossa instituição. Ele é, nasceu, ele é fronteiriço, né? Mas tem casa, tem família aqui em Santa Maria. E é professor da Unipampa, Campus Livramento. Isso, tá. E ele está aqui com a gente hoje para socializar as teorias que ele tem lido. Ele vai se apresentar também nas redes sociais, tem canal no YouTube, Chimarrão Marxista, muito famoso. Tem um público seleto. Então, eu gostaria que vocês também prestigiassem o professor. É Chimarrão Marxista, né? E prestigiar o professor lá, se inscrevendo também, participando das lives, das conversações dele. Tá bom? Fiquem bem à vontade. Nós temos aí, em torno de uma hora, meia, até um intervalinho, para a gente tomar um café, depois de comer uma cuca. Aproveitando aí, ó, a nossa feirinha. Eu só dou aula de mestrado e doutorado. Se for naquilo de tarde, que tem aí a feirinha lá para a gente fazer um piquenique, tá? Fica bastante com vontade. A casa é tua. Chimarrão, então, vamos tentar recuperar, boa tarde a todas e todos, mas tentar recuperar também a linha teórica que vocês veem. Essa aqui é a primeira ou a segunda aula? Ou mais? É a segunda aula do segundo semestre. Segunda do segundo semestre. Então, já tiveram uma aula introdutória, mas não viram nenhum pensador ainda ou já viram? Não, a gente fez a política um, a grande parte, a maioria, que é os clássicos, que começa o Maquiavel, o Hobbes, o Locke, o Sumontas, que vem até Max Weber, né? E aí, semana passada, a gente estudou Stuart Mill e o Marx pertence à teoria um. E agora a gente vai para a teoria das elites, aí, e agora um pouquinho a transição para os contemporâneos. Tá, perfeito. Olha aí, ó, bem onde eu queria saber, então. Era bem nesse ponto que eu queria pegar, então, a nossa linha de diálogo. Bem, então, eu passei também uma biografia para o professor de diálogo, ele deve ter compartilhado com vocês, uma bibliografia bem pequenininha, bem focada para essa aula mesmo. A biografia ideal para ser trabalhada seria um pouco mais ampla. Mas eu tentei passar para o diálogo aquilo que fosse mais diretamente focado em uma aula introdutória, assim, do pensamento social, do tempo de Marx, e Marx em particular, Marx e Engels em particular, eu diria. Então, antes da gente começar, e já colocando um pé logo à frente em Marx e Engels, que eu manifesto, foi um dos textos, né, que o Jaume compartilhou com vocês, eu vou começar fazendo uma pequena ilustração, vamos dizer, assim. Esse textinho aqui, ó, do Shakespeare, chama A Tempestade. O Shakespeare escrevia roteirizadamente, escrevia como roteiro. Fulano entra, fulano sai, entra e diz, e aí as falas vão aparecendo. Uma peça pronta. Os textos são... Tem essa medida, não é? Eles estão escritos para serem encenados. É isso que eu quero dizer. Então, os textos são fáceis de ler, ao mesmo tempo truncados, o tempo todo. Fulano entra, fulano sai, agora sai de cena, entra o outro. Um pouco troca de capítulo, troca os personagens, e assim por diante. Bom, esse texto aqui, não foge dessa regra, é mais uma das peças de Shakespeare, não é aquela mais conhecida que a gente tem por aí, né, a noite de verão, como é que é lá dos capuleiros, dos manteques, como é que é, o Romeu Júlio, enfim, não tem a ver com essas mais famosas. Mas, é uma peça que a mim interessa demais, demais. Por causa de um personagem em particular. Então, claro, lá na versão que você tem disponível no Epson aqui, tá? Se alguém quiser consultar. Tá no quarto ato, cena 1. No livrinho que eu tenho, que é uma edição da L.E.B. Pocket, tá na página 8, 9. Mas é assim, ó, quarto ato, cena 1. Aí eu folhei uma página, duas... Aqui na terceira ou quarta página, o Shakespeare vai escrever uma fala do Próspero. O Próspero é um sujeito muito bem colocado financeiramente, é um cara, enfim, um cara que tem posses, não é? E ele se dirige a Ferdinando, que é um outro personagem da Trângua. Observem a riqueza teórica e histórica dessa fala do Próspero. Então, pra mim, nessa fala, e por isso Shakespeare é um autor que sintetiza a modernidade que estava nascendo em seu tempo, início do século XVI, início mesmo, assim, estetores do século XVI, Shakespeare está escrevendo sobre a modernidade que está nascendo, ele está mexendo pra trás o medievo, claro, a gente está falando aqui, o medievo europeu, né? Quando a Europa viveu sua idade média, uma média entre o clássico e o novo, o resto do mundo vivia uma cultura completamente esfusiante, os árabes se expandiam pelo mundo todo, entre os árabes não houve medievo, é isso que eu quero dizer. Então, quando eu falo medievo, me refiro ao território europeu e ele é preponderante e prepondera na medida que foram eles que conquistaram depois todos os outros, dominaram e impuseram a sua cultura. Então, interessa muito a forma como eles compreendiam o mundo que estava nascendo ali. E olha só o que diz o próspero pro Ferdinando. Eu já vou mostrar que isso aqui depois vai aparecer aqui no manifesto, porque, claro, o Marx e o Engels eram leitores atentos do Shakespeare. Então, diz o próspero, olha isso. Você, diz o próspero pra Ferdinando, você parece, meu filho, consternado como se estivesse preso a algum temor. Você, meu filho, me parece consternado como se estivesse preso a algum temor. Aqui é a modernidade falando para o medievo. Você tem medo. Você tem medo. Anime-se, Senhor. Anime-se. Nossa diversão chegou ao fim. Nossa diversão chegou ao fim, diz o próspero Ferdinando. Esses novos atores, como lhe antecipei, eram todos espíritos e dissolveram-se no ar. Lembram da frase do manifesto, tudo que é sólido, desmancha no ar? O Marx, com certeza, estava lendo quando, na noite anterior, ali naquela segunda semana de fevereiro de 1848, o Marx devia estar lendo Shakespeare antes de começar a escrever o manifesto, né? Então é ele falando sobre aquele mundo pesado, aquele mundo religioso, que está chegando ao fim, cheio de medos. Era um mundo cheio de temores. Anime-se. Nossa diversão chegou ao fim. Esses nossos atores, atores do mundo, aquilo que age no mundo, como eu antecipei, eram todos espíritos e dissolveram-se no ar. Quer dizer, eles eram crenças, eram geistes, eram coisas que nós acreditávamos que existiam, mas eram abstrações da nossa imaginação e dissolveram-se no ar. Como que solve-se no ar? Em pleno ar. E tal qual a construção infundada dessa visão. Notem, construção infundada dessa visão. Quer dizer, não há nenhum fundamento naquelas crenças. Fundamento empírico, concreto. Isso que o Próximo está dizendo aqui. As torres cujos topos deixam se cobrir pelas nuvens. A crença, a religião, o poder da religião era tão grande, tão potentoso, que chegava até as nuvens, assim, a religião tinha um poder muito forte no medievo. E é contra esse poder da religião, esse peso dessas torres, essas crenças, que a modernidade vem romper, vem irromper. Pelas nuvens, os palácios maravilhosos e templos solenes, o próprio globo, com letra maiúscula, globo, grandioso. E também todos os que nele aqui estão e todos os que o receberem por herança se esvanecerão. Quer dizer, todas as tradições que receberem por herança, como tradições, tradição vem de tradere, que é traseira em latim, que é aquilo que nos é trazido e entregue, vai se dissolver, vai acabar. É pura tradição. E todos que receberem por herança se esvanecerão. Quer dizer, a tradição se acabará nesse momento. Por isso a ideia de modernidade. A ideia de modernidade é isso. É a ideia de inovação. Inovação no sentido histórico de inovação. De novo. Claro que a gente sabe que a modernidade começou com a Renascença e nela renascem os ideais clássicos. Também o ideal de tradição. Mas uma tradição completamente revisada, relinta, enfim. Mais um pedacinho. Assim como se foi terminando e desaparecendo essa apresentação insubstancial, note, sem substância, insubstancial, era com isso que o Marx trabalhava, com a relação entre substância e insubstância, ancorada em Hegel, que é a relação entre a essência e a aparência, e a gente vai trabalhar com isso daqui a pouquinho. Nada deixará para trás um sinal, um vestígio. Não somos, nessa matéria, o que se fabricam... Não, de novo, para eu pegar aqui na folhada. Nós somos, esta matéria, de que se fabricam os sonhos. Quer dizer, tudo que a gente sonhava não está nos espíritos, não está nas torres, não está na crença, não está nos deuses. Está em nós mesmos. Nós somos o material do que nós sonhamos. Sonho é humano, sonho é concreto. Isso não é sonho. E nossas vidas pequenas têm por acabamento o sono. O acabamento do sono. Qual sono? O sono daqueles que não acordam mais para esse mundo que está clareando. Senhor, diz o próspero proferdinando, Senhor, eu estou, sim, irritado. Tolere a minha fraqueza. Meu velho cérebro está perturbado. Qual é o velho cérebro? O cérebro dos que creem. O cérebro da crença. Note que depois o Marcos vai falar em vetusto no manifesto. Tolere a minha fraqueza. Meu velho cérebro está perturbado. Não se deixe impressionar por minha enfermidade. Quer dizer, ele está à beira da morte. É um tempo que está morrendo. Não se deixe impressionar pela minha enfermidade. Se lhe agrada a ideia, retire-se da minha gruta e repouse. Vou caminhar uma volta ou duas para acalmar minha mente agitada. E aí sai da cena e começa uma outra. E aí vocês vão encontrar isso aqui, esse mesmo raciocínio, vocês vão encontrar lá no manifesto do Partido Comunista, que é o manifesto comunista, não é? Eu já vou tratar dele para vocês com calma. Mas ele vai aparecer bem no inicinho, na primeira parte, que é o Burgueses e Proletários. Eu diria que na segunda ou terceira página, se vocês tiverem uma versão impressa, e aí o Marx começa lá no início da frase, dizendo assim, a burguesia, diz ele, não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção. Só existe enquanto existe em transformação. Só se põe no mundo transformando o mundo. Qual era a classe que fez a Revolução Francesa? A burguesia. Levou a rebote outras classes, a pequena burguesia, a burguesia rural, o campesinato rural, o pequeno comerciante urbano, tudo veio a reboque. Mas foi uma Revolução Burguesa, a Revolução Francesa. E o caráter revolucionário da burguesia, melhor, ao caráter revolucionário da burguesia, o Marx e o Engels dedicam de 22 páginas que tem o Manifesto, que tem o Manifesto, as primeiras 18. Você quer um elogio à burguesia? Está no Manifesto. Não precisa procurar longe. Eles fazem tudo. Lá começa bem antes, não? Eu começo a marcar aqui meu texto e comecei a ler aqui. Notem, tudo isso aqui é elogio. Eu pulei. Tem outras coisas para a gente cuidar. E eles seguem dizendo assim, ou seja, as relações de produção. Eu já vou explicar o que pode ser isso. Isto é, o conjunto de relações sociais. A manutenção inalterada do velho mundo de produção, do velho modo de produção, era, ao contrário, condição primordial para a existência de todas as classes industriais anteriores. A transformação contínua da produção através da ação da burguesia, o abalo ininterrupto de todas as condições sociais incertezas e movimentos eternos. Eis aí as características que distinguem a época burguesa de todas as demais. As demais que o Próspero acabou de cuidar. Ele entra na frase, que é praticamente uma paráfrase com o Shakespeare, diz o Marx e o Engels. Todas as relações sólidas e enferrujadas com o seu secto de veneradas e antigas concepções e visões se dissolvem. É o que o Próspero acabou de dizer. Tudo que é velho e antigo sólve-se no ar. Todas as novas envelhecem antes mesmo que possam se solidificar. Dependendo da tradução que vocês tenham, possam mesmo ossificar, se diz lá em algumas traduções. lembra quando ele diz lá evanescem? Claro que aquilo é uma tradução do inglês. Evanescer tem um radical etimológico muito único. Evanescer aqui a tradução usa mais ou menos essa mesma expressão. Isso aqui que eu tenho é da Penguim. Uma das melhores traduções que eu conheço do Manifesto. O Manifesto é um texto difícil da gente encarar porque os melhores são infiéis ao texto porque copiam a linguagem empolgante e poética de Marx e Engels mas são infiéis ao texto. As fiéis ao texto que se detêm ao princípio etimológico do texto são as mais sem graça. Tradução é brincadeira. Tradução é um texto novo. Toda tradução é um outro texto. Pessoal ah, eu estou lendo uma tradução. Não, você está lendo um texto que é a tradução do texto original. Eu não leio em alemão. Seria, claro, que o Manifesto foi escrito em inglês e francês que era a forma de escrita que o Marx dominava em 1948. Ele tinha morado em Bruxelas em Paris ele dominava e o Engels dominava o inglês nasceu em Barmen depois em Bremen depois em Manchester e tal. Eles dominavam o francês e o inglês. Mas é importante a gente ler a tradução normalmente do texto original. Bom, evapora-se toda estratificação todo estabelecido. Profana-se tudo o que é sagrado e as pessoas se veem enfim obrigadas. Obrigadas. E aqui Sartre vai entrar com unhas e dentes para pegar isso aqui. Quando ele escreve lá depois o princípio do existencialismo e a ideia de liberdade. A ideia de liberdade é uma obrigação. Você está condenado a ser liberdade para Sartre. Não é uma libertação liberdade para Sartre. É uma condenação. Não tem mais nada por você. Nem Deus. Nem Satanás. Nem crenças. Nem tradições. Você é só você. Não tem volta. Eu te condeno à liberdade. Está aqui. É isso aqui. Obrigadas a enxergar com olhos sóbrios seu posicionamento na vida suas relações umas com as outras. Quer dizer, não tem nada mais que coloque um verniz de relação social. Agora, as relações são estas. Quando ele vai dizer, não é? Não tem mais o que a gente... As relações familiares. Antes ele diz isso, não é? As relações familiares se evanescem. Que é o que está aparecendo agora, que a gente está vendo. O Jack fala aqui. É um pouquinho antes, quando ele vai dizer assim. Todas aquelas atividades desde sempre encaradas como temor respeitoso e devoto, a burguesia as despiu de sua auréola, auréola de tradição, auréola de moral. Quer dizer, tudo agora é por dinheiro, tudo agora é uma relação valorativa através do valor na força de trabalho. E ele mata com aquela frase, transformou o médico o jurista, o sacerdote, o poeta e o homem das ciências. Nós, pesquisadores, cientistas, todos nós aqui em assalariados e seu serviço. Quer dizer, tudo se dissolve, tudo que é sólido e estável desmancha no ar, como diz o manifesto. Então é por aqui que eu quero começar. Por essa irrupção que é o pensamento de Marx a partir de Shakespeare no início da modernidade e o fechamento, o enfeixe disso com Marx e Engels no final. segunda metade, eu diria, do século XIX. A modernidade, embora muitos dos historiadores e doministas digam que a modernidade se encerra com a queima da Bastilha em 14 de julho de 1789, eu penso meio que como o Hobsbawm, assim, a modernidade não se encerra ali. Ali é um evento histórico que rompe um processo que se encerra com o pensamento teórico de Marx e Engels. diga. Eu acho também muito interessante esse texto que me manifesto e o começo dele me parece que fica muito claro essa dinamicidade da sociedade burguesa, assim, tanto quanto é preciso revolucionar constantemente as forças produtivas, a tecnologia, as relações de produção implica também numa dinâmica sociocultural constante da sociedade burguesa, ao tal que talvez a gente vive um momento de maior intensidade disso, que ela precisa estar sempre mudando, 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 necessariamente mudando. Então, fica essa dinâmica social também e uma instabilidade constante, ela meio que vai nessas bases de se revolucionar constantemente para, enfim, sempre tentar valorizar cada vez mais e atingir maiores taxas de lucro. E a sociedade vive nessa esse processo histórico é algo que talvez no medievo é um processo histórico muito mais prolongado. Acho que o Marx já está observando isso, que é uma sociedade que está constantemente em processo de ebulição e se revolucionando constantemente. Perfeito. Exatamente. Exatamente. E o Marx capta isso, capta esse movimento, por isso que eu teimo com vocês e digo que essa transformação que o Próspero anuncia no início do século XVI, ela se consolida, ela se consome no final do século XIX. Eu diria que o pensamento síntese, que começa com Kant, depois vai passar pela filosofia alemã como um todo, aquele cenário, aquele background alemão filosófico ali de Hegel e Marx e Engels e depois Max Weber e um pouquinho antes Fichte e Nietzsche depois, enfim, aquele cenário ali é sintético desse tempo. mas a gente veio tratando para não dispersar especificamente sobre um autor ou dois, que é uma teoria social, que é de Marx e Engels. Outra coisa, antes de entrar no texto, é uma tema também que eu tenho particularmente, que é a ideia de que Friedrich Engels é e foi marxista antes de Marx. Note. Qual o primeiro marxista, se diria, o primeiro marxista foi, para mim, e eu, claro, posso defender esse argumento de forma breve aqui, só para começar, o primeiro marxista foi Friedrich Engels e ele foi marxista antes de Marx. Ele institui um pensamento social, uma teoria social que vai receber cortes teóricos com Marx, mas já está em Engels, em Friedrich Engels. Então, o primeiro marxista é Friedrich Engels, embora ele seja um pouquinho mais jovem. O Marx, ele é um cara que estuda direito, o pai dele era jurista e tal, e ele sai para estudar direito. Ele vai para Bonn, cai na gandaia, o pai dele remove ele de Bonn e manda ele para estudar em Berlim, uma universidade maior, uma cidade maior e tal. E o Marx vai para Berlim, chega em Berlim e em vez de estudar direito, claro que não era tal como a gente conhece hoje, uma academia organizada, cinco disciplinas, departamentos, semestres, não era bem assim, eram cursos livres oferecidos por cátedras, nestas universidades. Berlim tinha sido presidida até 1830, vejam, o Marx chega em Berlim em 38, até 30, a universidade de Berlim tinha sido presidida, presidida mesmo, tinha sido reitor, e a reitoria mesmo, mais ou menos como hoje, assim, é um grande controle, é um grande pensador, que é Hegel, Hegel tinha sido reitor mesmo e professor, claro. em Berlim, o Marx chega lá, oito anos depois, pega aquele cenário ainda, já não mais de Hegel, mas contra Hegel, mas influenciado ainda sobre o pensamento de Hegel, já é Schering, que está comandando a universidade, que está nas antípodas de Hegel, mas o Marx pega ainda aquele caldo político-intelectual hegeliano. Bom, o Marx chega lá e ao invés de dar bola para estudos jurídicos, lembrem que uma faculdade de direito hoje, ela tem por nome, na PUC, não é assim, quem conhece a PUC sabe aqui, como é que é, Ciências Jurídicas e Sociais, né, então, o que nós chamamos de direito. Então, o Marx chegou lá e ao invés de se preocupar com os estudos jurídicos, o Marx foi estudar muito sobre filosofia, por isso que a gente diz que o Marx defendeu um texto de filosofia, não, ele defendeu um texto jurídico, mas com enfoque filosófico. Aí o Marx termina, conclui os seus estudos em Berlim e percebe que defender em Berlim, o que ele quer defender, não está possível, o cenário político de Berlim é muito desfavorável para ele. E aí o que ele faz? Ele pega, escreve uma monografia de conclusão de curso, que hoje todo mundo diz a tese de doutorado de Marx, não, é uma monografia, é uma ideia, tem uma, tese ali, ele defende uma ideia original, mas é uma monografia de conclusão de curso. Envia para Gêna, se escreve, Iêna se diz, envia para lá porque é mais, é mais, é possível, politicamente, de ser aprovada para uma banca analisar esse escrito dele. Ele estuda dois filósofos da antiguidade, um antes, um depois, Aristóteles, Demócrito, Epicuro, Filosofias da Natureza, desses dois autores, e ele, um mais materialista, outro menos, ele toma o lado óbvio do mais materialista, não é à toa que depois ele vai desenvolver o materialismo, não é? Bom, e o Marques envia e isso é aprovado. As taxas também são bem menores, ele pagaria bem menos em Iêna do que em Berlim, em Berlim era caríssimo para defender. Aí ele defende, recebe o título de doutor, doutor no sentido de douto, de sabedor, era um graduado agora, tinha ensino superior. Ele pega aquele diploma, o cenário está muito, o que o Marques queria era ser professor na universidade, mas o cenário está muito desfavorável, ele frequentou um clube de doutores, nesse clube de doutores eram basicamente hegelianos, basicamente estudos hegelianos, Hegel estava embaixo, sendo, porque Hegel pensava o seguinte, Hegel, por que Hegel estava embaixo? Muito simples, uma pequena janela, porque Hegel pensava que o Estado era que dava racionalidade para a sociedade, mas ele era um crítico também à própria ideia, e o Estado já estava na mão da burguesia, a burguesia não precisava mais de um Hegel para defender o seu princípio, ela já tinha tomado o poder, a partir da Revolução Burguesa Francesa, já tinha dito para o clero, para a nobreza, que não eram mais eles que mandavam, agora era cada cidadão um voto e a cidadania estava instituída, a cidadania burguesa, então Hegel não era mais interessante, fora interessante até o final do século XVIII, início do século XIX, Hegel, a filosofia hegeliana, não interessava mais para a burguesia, então estava embaixo da universidade, o Marx percebe que o cenário é muito desfavorável para ele, ele tinha frequentado esse clube de doutores, eram jovens, hegelianos, chamados lá os de direita e de esquerda, que não tem nada a ver com a nossa direita e esquerda francesa, direita e esquerda tem a ver com aquele, a introdução da filosofia do direito do Hegel, o real é racional, o Hegel diz isso, o que quer dizer que o real é racional? Quer dizer que só existe no mundo porque a razão concebe, e os hegelianos, isso era um hegeliano de direito, um conservador, um que concordava com o Hegel, notem que eu estou resumindo tudo aqui para avançar e dar uma síntese, é só o primeiro degrau para depois vocês pegarem o ritmo de agora para frente e contestarem, enfim, e os hegelianos de esquerda diziam o seguinte, não, o real é racional, não, o racional é real, só existe aqui porque primeiro se passa lá no mundo, se o hegeliano de esquerda que era o hegeliano de Marx, o hegelianismo de Marx, e o Marx definia essa corrente e isso não é favorável, para ele. Bom, ele vai então, se emprega num pequeno jornal progressista, absolutamente liberal, absolutamente liberal, que é a Gazeta Renana, do Reno, em Colônia, ele se emprega lá, por que que é liberal? Porque contesta o poder prussiano, que é um poder de mando, império prussiano e tal, esse jornal faz um contraponto, mas é um contraponto liberal, nada tem aqui de socialista, comunista, anarquista, nada disso, nada disso, estamos falando em 41, Marx se forma em 41, o Marx começa a trabalhar de jornalista, nesse periódico, na Gazeta, ele é muito, ele é muito fluente em texto, escreve bem e tal, logo, logo, ele é um, ele se torna redator, em dois meses, aproximadamente, em seis meses, ele é o redator, chefe da Gazeta Renana, ele assume a, a redação do pequeno jornal, e começa a criticar o governo prussiano, que ao final do 42, então fecha, fecha o jornal que o Marx estava trabalhando, antes de fechar uma semana, passa pelo reino, passa por colônia, um jovem, filho de industriários, muito bem alinhado, muito bem vestido, muito bem cheiroso, perfumado, dizem que um homem muito bonito, e esse jovem rapaz, é um leitor, da Gazeta Renana, acompanha, conhece o Marx, porque tinha ido prestar serviço militar, em Berlim, e frequentou o clube dos doutores, e o Marx tinha, acabado de sair de lá, e todo mundo lá no clube dos doutores, dizia, tinha passado por lá, um jovem filósofo, muito importante, que era uma mistura, de Kant, de Shakespeare, de fim, de um monte de, de, de gente assim, importante, e esse cara tinha ficado, muito bem impressionado, com o doutor Marx, como ele se chamava, e esse jovem, eu queria conhecer, passa em Colônia, conhece eles, olha, gostaria de enviar, é recebido no, no escritório da Gazeta, esse cara recebe, esse jovem, industriário, inglês, e, recebe friamente, ok, tudo bem, e eu gostaria de mandar textos, diz esse jovem, e o Marx diz, ok, mande, a gente lê, se for o caso, publica, e se despediram, e foram, cada um para um lado, e o Marx, esse jovem era Engels, claro, Frederic Engels, tempos depois, passa-se um tempo, um jovem com o Marx, se casa, vai passar, vai passar, lua de mel em Colônia, desculpa, em, Kroesner, que é um balneário, perto de Trir, a cidade de, de nascença deles, ele e a Jane, passa, 43, basicamente, 4 meses, em lua de mel, leva Maquiavel, leva Hobbes, leva Hegel, lê a filosofia do direito de Hegel, na lua de mel, quando ele volta da lua de mel, ele recebe um convite, para editar um jornal em Colônia, chama, os anuários franco-alemães, ele na França, e na Alemanha, um jovem, jornalista, chamado Arnold Vug, eles recebem um texto, desse jovem, o Friedrich Engels, recebe um texto, esse texto, guarda o seguinte título, isso é fundamental, por que é fundamental? Porque ali está a síntese, do que depois Marx vai escrever, por 41 anos, até morrer, o texto de Engels, tem o seguinte título, esboço, para uma crítica, de economia política, o Marx olha para aquilo, esboço, para uma crítica, de economia política, o Marx olha para aquilo, e lê aquilo, tem 20 páginas, tem uma edição em português, está naquela, lembra daquela coleção, Grandes Cientistas Sociais, tem, está, foi coordenada pelo Floresta Fernandes, pelo Otávio Irani, isso é raridade, tá, tem, na edição do Engels, que tem duas, numa delas está esse texto, esboço para uma crítica, da economia política, o Marx lê isso, e percebe, ali, inicio, final de 43, logo depois da Lua de Mel, ele lê aquilo, ele lê aquilo, e diz assim, é isso, é isso, é aqui que está o negócio, é aqui, a crítica, vai acompanhar o Marx o resto da vida, ele sempre vai escrever a palavra crítica, em Marx, crítica significa, apontar limites e contradições, e critós, palavra radical grego, que é mesmo, notem que é o mesmo radical de crivo, crime, critério, crivo, sei lá, crítica, crítica é isso, é você, botar um cravo, mesmo radical de cravo, inclusive, que está no radical de escrita, aliás, excrivar, que é arrancar os cravos, que está cravado na gente, por isso que a gente escreve, por isso que escrever dói, porque arrancar cravo dói, não vale, não é? Então, o Marx olha para aquilo ali, e diz, é crítico, o que eu tenho que fazer é crítica, e mais, o que eu tenho que fazer, não é filosofia, por isso que depois ele vai escrever, 46, dois anos depois, saiu junto nesse esboço aqui, as teses sobre Feuerbach, ele vai dizer assim, interpretar o mundo, todo mundo já interpretou, preciso transformar o mundo, a famosa décima primeira tese, pois bem, o Marx lê aquilo e diz assim, bom, eu tenho que fazer a crítica, mas não filosoficamente, até ali o Marx era aquilo que os biógrafos chamam de democrata radical, ele defendia uma democracia radical, mas ainda liberal, e aí o Marx percebe que é preciso, para fazer intervenção na sociedade, fazer crítica, a partir de uma nova ciência, uma nova teoria social, que ele vai chamar de, ele e Engels e tal, chamavam de economia nacional, Adam Smith, David e Ricardo, chamam de economia nacional, mas é economia política, que não é economia, e não é política, cuidado, não é cuidado, e também não é a soma, e a justaposição das duas, é uma coisa completamente diferente, do que qualquer uma das duas em separado, ou qualquer uma das duas junto com a outra, não é isso, economia política são, os modos de produzir e reproduzir a vida social, é isso a economia política, economia política são as formas de produzir, e reproduzir a vida social, por exemplo, se eu dar um exemplo concreto, é levantar, levar a cara, tomar café, ir trabalhar, voltar, comprar pão, almoçar, como é que diz o Lula, tomar café, almoçar, ir jantar, isso é economia política, é isso, economia política é isso, é isso da vida, a vida social da gente, e o Marx, bom, então eu vou ter que fazer a crítica da economia política, só que eu vou ter que fazer essa crítica do ponto de vista histórico, as formas de formação, a gênese, a consolidação, a deterioração, e as crises da vida, da economia, da reprodução social da vida, então ele começa a ver que era isso que ele tinha que fazer, isso ele recebe, publica esse texto, ele recebe final de 43, início de 44, e publica esse texto, os anuários franco-alemães, que ele editava com Arthur Hugg, saíram uma edição dupla, só, só duas, uma, duas, ele publica em duas versões, numa ele bota a questão judaica, que vocês já devem ter ouvido falar, a questão da teoria e a questão judaica, em que ele mostra que não adianta transformar politicamente, tornar independente um povo, tem que tornar ele economicamente independente, basicamente essa é a tese da questão judaica, não adianta tornar o judeu independente politicamente, dar a ele democracia, tem que dar a ele independência do ponto de vista da economia política. Bom, e no outro ele publica a crítica da filosofia do direito de Hegel, que ele tinha acabado de ler na Lua de Mel, e sai esse texto do Engels, do Friedrich Engels, aí o Engels manda uma carta para ele, dizendo que vai passar por Colônia de novo, e, não, aí o Marx já está em Paris, aí o Marx está em Paris, e o Engels diz, não, vou passar em Paris para te ver, porque antes ele estava em Colônia, né, aí ele diz, não, eu queria te conhecer, queria te ver de novo, para a gente discutir o texto, o Marx manda uma carta para ele agradecendo, publica o texto, diz que o texto é muito bom, e o Engels adora aquilo, um elogio de um cara que ele considera muito, né, o Engels era um cara muito rico, não contava dinheiro, está cuidando das empresas, junto com o tio, com os primos e tal, e o irmão, e aí o Engels, ah, eu vou a Paris te ver, aí início de 44, o Engels vai a Paris, e eles se reúnem por volta de uma semana, dá de nove a, tem biógrafos que dão nove a onze dias, assim, eles ficam de nove a onze dias, se encontrando diariamente, num café no centro de Paris, que existe até hoje, chamado Café de la Regione, tem um café, tem até uma tal mesa que eles tenham sentado, pura mentira, deve ser só para inventar e ganhar dinheiro da gente, né, não deve ser aquela mesa, mas é bom acreditar, né, faz bem para o coração dizer da gente, né, e eles ficaram lá uma semana, fumando charuto, tomando muita cerveja, bebendo muito clericô, o Engels tomava clericô, e eles se deram conta, nesse momento, em fevereiro de 44, que eles haviam chegado às mesmas conclusões, ou muito parecidas, por caminhos muito diferentes, cada um a seu modo, um Marx na vida acadêmica, o Engels não tinha formação acadêmica, o Engels, aliás, tinha estudos militares, era um cara com formação militar, tinha prestado serviço militar, mas era um autodidata, desde muito menino, tem textos do Engels, desde menininho, com 14 anos, nos periódicos lá do interior da Alemanha, e eles se dão conta, que eles concordam em muita coisa, e chegaram ali por caminhos completamente adversos, adversos, e era um água e vinho, do ponto de vista da personalidade, né, o Marx era um cara de família, sonhava casar com filho, o Engels morreu solteirão, casado com as duas irmãs, dizem que ele vivia com as duas, mas lindas, mas lindas, mas lindas, mas deu um momento caras aqui, momento caras, que enfim, as pessoas também são de calioso, a gente costuma achar que os autores que a gente lê são feitos de alguma substância sublime, uma vez nós estávamos num congresso, chamamos vários autores do nosso pós-graduação, lá onde eu estava fazendo doutorado, estávamos lá no congresso, chamamos muitos autores importantes, antes teve uma festa, depois um jantar, depois de jantar foram dançar, e um colega meu olhou aquele monte de gente dançando, e dizia, olha lá nossas referências dançando, tipo, é mais ou menos isso, entendeu? As pessoas ficam carinhosas, eles comem, jantam, tomam cerveja e tal, é assim, Marx e Engels, mas é a mesma coisa, né? Bom, e então eles se tornam, a partir dali, uma colaboração, uma amizade, um amor fraterno, que durou 41 anos, até a morte de Marx em 83, que nasceu a partir dali. Essa colaboração começa a dar frutos já logo no início, o primeiro texto que eles publicam, eles chamam de, eles começam a falar, a se contrapor, a filosofia hegeliana e tal, aí eles escrevem a crítica, a crítica, a Sagrada Família, a Sagrada Família não é a Sagrada Família, aquela que está sentada em torno da mesa com Jesus, na imagem de Michelangelo, não, a Sagrada Família é a família Bauer, de Bruno Bauer, de Edgar Bauer, que eram hegelianos, é treta interna ali, do círculo de filosofia alemão. Então eles escrevem a Sagrada Família, a crítica, a crítica e tal, e em 46 eles editam esse texto aqui, esse texto aqui, isso aqui é só uma fraçãozinha dele, aqui é a parte que fala de Feuerbach, de Feuerbach, que é também um autor importante, alemão, a filosofia, a ideologia alemã, isso aqui é de 40, final de 45 eles se escrevem juntos, é um texto escrito, sem que a gente saiba o que é de um, o que é de outro, por exemplo, a Sagrada Família é dividida em capítulos, e quando a gente começa a ler, a gente começa a conhecer o autor, então tu lê a Sagrada Família, tu vê qual capítulo foi escrito pelo Marx, e qual capítulo foi escrito pelo Engels, o Marx dá três metáforas, antes de entrar com o tema, o Engels vai direto no tema, a frase inicial do parágrafo, a frase memória, como dizia o Nietzsche, é a primeira, é cravo, o Engels escreve a machadadas, e o Marx escreve a pinceladas, aquilo é suave, quando a machadada vem, tu nem sente, parece que ela é ótima, e não é, ela está até matando, sabe, ele te diz coisas duras, de um jeito muito interessante, vocês podem ver isso aqui, o do Vico Silva, esse cara venezuelano, escreveu, esse livro surgiu muito para vocês, o estilo literário de Marx, ao entender o estilo literário de Marx, você entende o que é o estilo literário, de um autor importante, é bom de ler, é bom de ler um livro fácil, sabe, comunicativo, tá, e aí você entende o estilo literário, bom, isso aqui eu vou passar para vocês folhearem, mexer, tá, bom, aí eles escrevem esse primeiro, o primeiro rebento, esse aqui o segundo, escrevem em 45, mandam para o editor, o editor edita, mas não fica bom, é um livro grosso, a edição que saiu agora dá bom tempo, é incompleto, e aí o editor não quer saber desse texto, desaconselha, porque eles falam mal de todo mundo, eles também não tem grana para bancar, e abandonam o texto, prontinho, prontinho, o texto é abandonado, depois, anos depois, eles vão dizer, lembra, uma carta de um para o outro, acho que é o Marx que diz para o Engels, lembra daquele texto que nós abandonamos, a crítica roedora dos ratos, é esse texto aqui, a crítica roedora dos ratos, é meter no fundo de uma gaveta, e deixar lá, pois, em 1928, o Instituto Marxismo e Leninismo publica isso aqui, aí na mesma caixa que encontra esse texto aqui, encontra também as teses do Marx em relação a Foyer, e aí por isso que toda ideologia tem, na última página, as teses a Foyer, não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, tem tudo a ver, mas não foi escrito junto, só quando acharam as caixas, assim, estavam juntas, ali os manuscritos e tal, Foyer, que ele, sujeito importante no cenário, no cenário do socialismo francês e europeu, o Joseph Proudhon, ele escreve então, Proudhon tinha escrito um texto chamado A Filosofia da Miséria, que tinha a ver com a pobreza, então, graçante, no mundo, no mundo colonial, e ele na França, né, tinha colônias, e aí o Marx olha para aquilo, nota que aquilo é uma fantasia teórica, e inverte o texto e escreve A Miséria da Filosofia, não A Filosofia da Miséria, mas A Miséria da Filosofia. Nesse texto tem duas partes, assim, que são diferentes uma da outra, na primeira parte ele fala sobre a economia política, é a primeira vez que o Marx começa, a cabeça dele começa a trabalhar em economia política, influenciado pelo Engels, e ele escreve sobre a economia política, e a segunda parte é ele batendo no Proudhon, enfim, instituindo as matrizes do seu pensamento, 47. 48, então, eles são chamados, tinha uma liga, liga dos processos, assim, as organizações de esquerda, na Europa, do século geral, Europa que eu digo ali, é o coração caucasiano da Europa, entre os altos e os cálculos ali, França, Inglaterra, enfim, e ali então, todas as organizações que se organizavam contra os governos imperiais, ditatoriais e tal, de esquerda, portanto, e que tinham matizes, assim, socialistas, socialistas utópicas, anarquistas, protocomunistas, assim, eram todas clandestinas, porque não podiam viver isso publicamente, e uma delas era a liga dos proscritos, que se reunia secretamente, depois se transformou em liga dos justos, e aí convidaram Marx e Engels para escrever um manifesto para eles, um programa político para eles, e transformar-se numa organização atuante pública, até porque Marx e Engels nunca militaram secretamente, nunca, não há militância secreta de Marx e Engels ao longo da história, eles nunca admitiram fazer isso, eles não se relacionavam com quem fazia isso, eles eram peritoriamente contra, com o princípio moral da política, eles não atuavam privadamente, toda atuação política de Marx e Engels é pública, ou não é, não foi, no caso, e aí então chamam ele para escrever um programa, a primeira condição que eles dizem é tornemos-nos públicos, então, aí a liga dos proscritos, que era a liga dos justos, se transforma em liga dos comunistas, então publicam um manifesto, manifesto, e eles escrevem um manifesto, em fevereiro de 48, na rua Verne, número 86, é publicado o manifesto do Partido Comunista, duas semanas depois estoura a Revolução, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi só uma grande coincidência histórica, o texto teve pouquíssima influência no movimento operário, aqui eu faço um pequeno ponto de parada para dizer, as três grandes, de forma geral, as três grandes influências no pensamento marxiano, de Marx ou Marxista, de Engels, Marx e todo mundo, Marx tem três grandes matrizes no seu pensamento, e tem um texto brilhante do Zé Paulo Neto, professor emérito da Federal do Rio de Janeiro, que ele chama os três encontros fundamentais de Marx, esse texto não está publicado, esse texto não existe, esse texto eu recebo, eu tenho ele, mas eu tenho ele datilografado, vocês têm uma noção disso, eu tenho ele datilografado, porque eu fui em um lugar que me deram o texto, e disse, oh, tu conheces? Está aqui o texto, mas ele nunca publicou esse texto, porque ele é um texto improvável, no sentido de que não tem elementos, e o Zé Paulo nunca se deteve a botar isso num formato científico, mas os três encontros fundamentais de Marx são as suas três grandes matrizes, e ele encontrou essas três grandes matrizes em Paris, então os três grandes encontros fundamentais de Marx são, o primeiro deles, o encontro com a classe trabalhadora, que ele conheceu de fato, conheceu os trabalhadores de carne e osso, conheceu o socialismo francês, que era o tópico, e ele dá a esse socialismo um caráter científico, que aí o Engels depois vai pegar o texto e vai escrever o do socialismo tópico, o socialismo científico, e a economia política de Friedrich Engels, claro, então as três grandes matrizes sobre Marx são, as pessoas costumam me perguntar assim, mas Marx é um autor, um autor cheio de ideias, cheio de invenções, na verdade não, na verdade não, na verdade o Marx é um autor que não inventou praticamente nada, eu diria, todo grande cientista, ele tem uma grande descoberta, e só, só que ela é tão impressionante, que ela é impressionante, mas ela é só aquilo, entendeu? Então você diz assim, tá, mas então Marx não é o cara da dialética? Não, a dialética é de Hegel, a dialética é de Hegel, que foi lá buscar nos antigos e tudo mais, tá, mas então se não é dialética, então o método de Marx, Guilherme, não é o materialismo histórico dialético? Com certeza, mas e a dialética então não é dele, claro que não, a dialética é de Hegel, sem Hegel, Marx não existe, e o materialismo é de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, um pouquinho mais antigo que Marx, um pouquinho mais velho, quando Marx se forma em 1941, o Feuerbach está publicando a essência do cristianismo, só que era um materialismo ainda muito mecânico, faltava dialeticidade, aquele materialismo mecanicista de Feuerbach, e a historicidade de onde é que o Marx vai buscar? Bom, a historicidade ele apresenta exatamente na ideologia alemã, que as coisas estão no mundo, porque elas decorrem de um processo histórico, porque as coisas tinham passado, e aí o método, e aí eu digo um princípio metodológico importante, tem algum historiador aqui? Não? É bom, então a gente não pode falar mal, bem tranquilo, é só o TikTok que está nos vendo, um historiador, ele volta ao passado, porque ele quer, entre outras coisas, entender aquele passado, isso é do mentir, isso é do ofício, isso é fundamental para o historiador, para nós cientistas sociais, não, não, mas então a gente não deve estudar o passado? Óbvio que deve, e muito, mas para compreender o quê? O presente, não é que é, eu tenho que estudar o passado para compreender o presente, é óbvio, porque é no presente que o passado se encontra solidamente ou complexamente desenvolvido, então eu volto, mas para compreender o passado eu tenho que compreender o presente, então a nossa compreensão não é diacrônica, como na história, por exemplo, a nossa compreensão na ciência social é sincrônica, eu compreendo o presente, a partir de elementos do passado, e eu vou encontrar os elementos do passado, solidificados hoje no presente, então a gente é estudante do presente, por isso que a gente estuda o presente, isso é fundamental, a diferença, e o Marx fez isso, a história para Marx é fundamental para compreender o presente, a sociedade dele, no caso dele, a Inglaterra do século XIX e tudo mais, outra coisa é o limite de Marx, os caras dizem assim, o Marx é um pensador impressionante, universal, não, óbvio que não, universal é Shakespeare, por exemplo, universal é Aristóteles, Platão, Sócrates, enfim, universal é São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, esses autores são universais, esses autores vão ser lidos, permitam fazer essa, essa, essa assim, essa antevisão, assim, esse prelúcio, provavelmente daqui dois mil anos, três mil anos, ou sei lá quanto, não sei, é impossível saber, mas eles seguramente são autores universais, serão lidos sempre, Marx não, Marx é o, pelo contrário, Marx é um autor limitadíssimo, ilimitado pelo quê? Pela sociedade burguesa do capital, o dia que a sociabilidade burguesa estiver superada, Marx estará superado, os livros de Marx, isso aqui, isso que vai infundir um fundo impurado, numa biblioteca escura, não prestará, para nada, tanto que o livro maior do Marx é o capital, o dia que a sociabilidade do capital estiver superada por qualquer outro tipo de sociabilidade, Marx será um autor superado também, ao contrário de Aristóteles, por exemplo, ao contrário de Checos, isso aqui são universais, Marx, claro, se ancorava neles, para fazer a sua teoria social. Bom, feita essa digressão, a gente avança, estamos no ponto do 48, manifesto do Partido Comunista, as influências de Marx, então Marx está se debatendo contra o Pluron, tem muito movimento ali de socialismo, utópico, aquele de Führer, aquele de Saint-Simon, as ideias que talvez fossem pela complacência, enfim, da própria burguesia, que esse estado de coisas, de miséria humana estaria superado, enfim, que, como diz o serviço social, a questão social estaria superada, não, a questão social só tem uma forma de superação, é pela superação dialética da sociabilidade do capital, ou não supera, simples, por isso que o método, quem é que é do serviço social? O método do serviço social é o materialismo histórico, materialismo histórico, se não for a partir desse caminho, não há possibilidade, você pode enfocar o mundo, através da fenomenologia, da hermenéutica, do estruturalismo, do pós-estruturalismo, agora, a sociabilidade do capital, ela tem propriedades que mais escondem do que revelam a sua realidade, e só o materialismo histórico é capaz de, dialeticamente, por causa do princípio dialético do materialismo, desvelar, tirar o véu, no sentido de tirar o véu da sociabilidade do capital, capítulo 1 do capital, lá, a fetiche da mercadoria, 48 manifesto, aí o Marx termina, lembram, a Revolução Burguesa, 1789, 1799, todas as decorrências, mas, enfim, está dado o golpe, está tomado o Estado, o Estado agora está nas mãos da burguesia, controla o Estado, portanto, está instituído o capital tal como nós conhecemos hoje, o capital começa com a Revolução Comercial, o século XII, XIII, dentro do Medíano Europeu, mas ele se desenrola por 500, 600 anos e tem o seu ápice como as três grandes revoluções do século XVIII, a Revolução Francesa, Revolução Industrial e Revolução Iluminista, Revolução Intelectual, as três concomitantes, cada uma causa e consequência da outra, as três conjuntamente, concomitantemente, elas intercambiantemente, sim, elas constituem esse panorama da contemporaneidade. Agora o Estado está na mão da burguesia, que chamou todo mundo para a festa, botou fogo na Bastilha e tomou o Estado. Em 1830, começam aquelas revoluções proletárias, Inglaterra, França, onde tinha se desenvolvido um proletariado industrial importante, começam a se revoltar, é o período que a gente chama de Primavera dos Povos, de 30 a 48, e em 48 encerra-se a Primavera dos Povos. Marx se intervisou isso muito bem no Guerra Civil em França, chamou de Primavera dos Povos, esse termo é do Marx, no 18 por mar, em Deus Bonaparte, que eu já vou falar. E então, quando a burguesia, desculpa, quando o proletariado se deu conta que não estava chamado para a festa, se deu conta que tinha ficado de fora, não é? tinha sido chamado para a Revolução, mas não tinha ficado com nenhum ganho teórico-político, nem mesmo econômico daquela festa. O Estado estava na mão da burguesia e a burguesia usava o Estado para regular as relações de trabalho e explorar a classe trabalhadora. O proletário atletou se levantar, foi amassado pelo braço, sempre o braço armado do Estado, polícia, os exércitos se formando na Europa. 48, encerram as revoluções, o Engels vai embora para a Manchester, cuidar das empresas da família, ele chega a dizer para o Marx numa carta um de nós precisa trabalhar para sustentar o Doze, e sou eu, e deixa o Marx para trás, e o Marx fica mais um pouco e migra para a Inglaterra, já era uma pátria há muito tempo, não tinha mais lugar em lugar nenhum. Vai para Londres e aí sim, aí os anos 50 ele vive uma miséria material impressionante, quem quer conhecer esse cenário, leia Amor e Capital da Mary Gabriel, que é uma inglesa, trabalha muito bem os anos de miséria da família Marx, os anos 50, mesmo assim ele publica, ele publica em 52, daí o Marx ele vai escrever para muitos jornais do mundo, ele é correspondente de 51 a 64, ele é o retrator que envia textos para o New Daily Tribune de Nova York do Charles Donner, o editor do jornal, o Marx envia por volta de duas mil páginas, é o que se tem. E claro, imagina, se hoje a gente já copia, já tem plágio, imaginem isso na metade do século XIX, o Charles Donner extraía muito texto de Marx e usava nos editoriais do jornal, imagina, então a produção intelectual de Marx nesse tempo é impressionante, mas é ele trabalhando como jornalista, reportando o que está acontecendo na Índia, porque ele está trabalhando e pesquisando o Museu Britânico nesse momento, que é o centro coração intelectual do mundo, imagina, o Museu Britânico, o império em que o som nunca se põe, a Inglaterra coordenava o mundo inteiro, o Marx está trabalhando no Museu Britânico, tinha jornais no mundo inteiro, está pesquisando e reportando isso para outros lugares do mundo, mandando para a França, para a América, para os Estados Unidos e tal. Aí o Marx produz muito texto jornalístico nesse meio tempo. 58, 59, ele faz a sua primeira grande publicação sobre o capital e aí ele publica esse texto aqui, esse texto aqui, Contribuição Crítica da Economia Política, isso aqui ele escreve entre 57 e 59, publica em 59, esse texto aqui. Aqui já dá um esboço do que depois vai aparecer no capital oito anos depois, muitos pedaços são integralmente iguais ao que vai aparecer no capital, está muito esboço aqui, é impressionante, ele publica aqui a Contribuição Crítica, que estava lá no esboço para a crítica da Economia Política do Engels e Economia Política, que o Marx já está maduro com o texto dele, está pronto, digamos assim. E aqui tem o famoso prefácio, que eu também mandei para o Dejalma, nós vamos dar uma olhadinha nele de forma mais letiva, primeiro eu vou fazer um panorama. Então aqui está esboço para uma crítica da Economia Política na Pena do Marx, 59 isso aqui, aí entra os anos 60, ele se recupera financeiramente, o Engels também lá em Manchester já está no cargo de chefia da empresa, já é um dos gerentes da empresa da família, está ganhando rios, rios de dinheiro, lucrando muita grana e ajudando muito no sustento da família Marx. O Engels trabalha até 69, para vocês terem ideia, 69 ele vende a sua parte para o tio, para o irmão e os primos. em valores de hoje, as biografias trazem 4 milhões 4 milhões de libras estrelinhas. O valor disso convertido é nababesso. O Engels era um homem, seria hoje perto de um bilionário de hoje. E ele se aposenta para morar assim há uma quadrineira na casa de Marx em Londres, e aí eles vivem nessa parceria próxima de 69 até 14 anos, até o Marx morrer em 1983. Então nesse momento ali, final dos anos 50, início dos anos 60, o Engels está bem equilibrado financeiramente e ajudando muito o Marx, o Marx publicando muito em jornais, vivendo do jornalismo e começam a, e o Marx começa a elaborar o capital, começa a elaborar o capital e o Engels sempre incentivando e ajudando, mandando elementos, dados e tal. 64 funda-se uma Associação Internacional de Trabalhadores. A Associação Internacional de Trabalhadores tenta reunir do ponto de vista da organização da classe trabalhadora e trabalhadores no mundo inteiro. E o escritório central correspondente geral é o Marx, em Londres, na Associação Internacional. Isso toma muito tempo do Marx. O Engels diz para ele para de te envolver com isso. E o Marx também era muito treteiro, se ele fosse vivo hoje ele viveria de treta no Twitter. certo, entendeu? Tem o caso vogue, de fofoca, e ele gasta semanas, meses da vida respondendo a tretas, fofocas, coisas que dizem. Cara, ele feria assim, o exemplo do que hoje a treta era ele. Seria. Tenho certeza, sabe? E ele se envolve e aquilo vai atrasando. Mesmo assim, ele vai arrumando, arrumando, arrumando. 67, ele publica, então, o livro 1 do Capital. 6.867, ele publica o livro 1 do Capital. Prontinho. Esse eu não trouxe, porque é um livro de uma complexidade muito grande. Seria, tem 25 capítulos. Projeto do Marx, são seis volumes. O primeiro ele publica em vida. Deixa o esboço, o rascunho de outros dois. um bastante adiantado e um muito rudimentado. Tem uma carta do Engels para um médico amigo dos dois depois que o Marx morre que o Engels diz assim, se eu soubesse o estado que estava, os rascunhos, eu teria pressionado o Moro, que é assim que ele se referia ao Marx para outros, eu teria pressionado o Moro a ter avançado nos escritos. Era uma bagunça completa, uma carigrafia horrível. Então, quando o Marx, quando hoje a gente vê o Capital, os livros dois e três, só que o nome do Marx, eu particularmente acho uma grande de uma sacanagem, porque a pena do Engels foi fundamental. Ele é no mínimo co-autor. Mas Friedrich Engels nunca na vida nem na morte fez sombra para o Marx. Nunca. Sem exceção. Nunca. Pelo contrário. Pelo contrário. Exatamente. Depois que vivo, ele fez coisas assim. Ele escrevia, o Marx não sabia escrever em inglês no início para mandar para Nova York. O Engels escrevia sem o Marx saber. Só dizia a pauta. O Engels escrevia, botava o nome do Marx e mandava para o Dana e mandava pagar o Marx lá em Londres. Essas coisas. tem nessa coleção dos grandes sentidos sociais, tem um texto que está intitulado como autoria do Marx, essa é uma estrutura de classe na Alemanha. E tu vai ler o texto assim e fala, o Marx escreveu assim. Aí tu vai procurar um texto do Engels, que o Engels tinha escrito nessa época. Com bons pesados. Inclusive alguns escritos da análise militar sobre a guerra civil alemã. Todos. Eles dividiam muita coisa. Muita tarefa era isso. Na família do Marx, o apelido do Engels era o general. O general. Ele conhecia militarismo e tal. Inclusive, guerra de trincheira que eles fizeram entre 30 e 48. Entre 30 não, entre 45 e 48. O Engels, cara, o Engels trabalhava na trincheira de manhã e escrevia detalhes. É uma coisa impressionante. E aí, então, o Engels não assina. Depois que o Marx morre, o Engels divulga a Segunda Internacional divulgando o Marx. E quando o Engels morre, ele é cremado, deixa pago tudo, ele é cremado e as cinzas dele são jogadas no canal da mancha pela filha do Marx, o namorado dela e dois camaradas num barco a remo. Eles vão amar no canal da mancha dentro, jogam a cinza do Engels. Quer dizer, o Engels não deixou uma lápide, um túmulo, pra ser construído, sabe, um sei lá, enfim, nada, nada. Engels desaparece e só se vê Marx. E sem Engels não existe Marx. E aí eu volto à tese por onde eu comecei. Engels não só é marxista antes de Marx, porque ele conhece a crítica da economia política e traz o Marx pro marxismo. É Engels que traz o Marx pro marxismo. E Engels, e aí eu chego ao ponto, não sei se alguém aqui tá orbitando na antropologia, mas, na antropologia a gente vai aprender que o primeiro grande etnólogo foi o Franz Boas, que saiu da Alemanha, foi fazer entre os Inuits do Canadá, muito legal, é sensacional. Eu sou apaixonado por Franz Boas, eu acho Boas um cara impressionante de ler. Aí depois, no início do século XX, a gente vai ler Malinovski e vai ler os Argonautas e a organização do trabalho de campo dos Argonautas, um troço assim impressionante, bom e tal, mas, cara, se você ler a situação da classe trabalhadora de Frederic Engels em 1840, 40, Boas é 90, Malinovski em 1912, eu tô falando de Frederic Engels em 1845, no meio das vielas de Manchester, ele namorava, namorava, ele depois viveu junto com umas, primeiro uma delas, uma filha de imigrantes irlandeses, uma moça chamada a Burns, a Mary Burns, aí a Mary Burns, essa moça muito joia, que era empregada, os pais e ela, eram empregadas nas empresas do velho Engels, e é ela que leva o Engels pela mão pelas vielas de dentro de Manchester, ele conhece a classe trabalhadora, se você lê, se você lê, não precisa ler inteiro, é uma obra chatíssima, cheia de dados, mas se você lê trechos focados, por exemplo, na questão da mulher, na questão da maternidade, aquilo ali não é a voz de um solteirão, um playboyzão que está escrevendo, aquilo ali é a voz de um etnógrafo levado pela mão de uma mulher, só pode. a descrição das mulheres que têm filho e o bebê está numa caixa atrás, num lugar de trabalho, a descrição etnográfica de Engels, quando ele chama a Manchester, de 1845, de algodonópolis, que ele diz assim, a cinza lugubre que cobre Manchester, e o anil da sarjeta, quer dizer, está nas ruas, no centro da cidade, o anil é o produto que eles usam para branquear o tecido, não é? E o céu cinzento das chaminés de Manchester, cara, eu digo para vocês, olha, o Engels é o primeiro grande etnógrafo, sabe? Claro, ele é um antropólogo, quando a antropologia vai estudar, Engels vai estudar aquela porcaria, opa, não pode dizer porcaria, que pena, do família, propriedade privada, está bom texto, mas não é aquilo, aquilo não é, tem gente que conhece Engels por aquilo ali, quer dizer, sabe? É que nem conhecer a gente, quando a gente, sabe aquele dia que tu sai de casa e acha que não vai encontrar ninguém, tu sai todo mulambento, é isso, sabe? O Engels é encontrado mulambento, tem o Engels que tu encontra bonito, alinhado, sabe? Perfumado, bem cheiroso, bem descovado, sabe? É o Engels na situação da classe trabalhadora, quer conhecer o Engels? Ah, te oferecer a família da propriedade privada, eles não começam por ali, porque ali o Engels, ah, é sério, é importante, mas é o Engels mulambento, começa pela situação da classe trabalhadora, ali é um Engels, um esplendor de um teórico social, sabe? De um etnógrafo, inclusive, fundando até mesmo, eu riscaria de ser um trabalho de campo na área da antropologia, vale a pena a gente ler. Bom, volto então para terminar a linha do tempo. Então, Marx publica em 67, aí de 67 ele segue se envolvendo nas tretas e segue avançando no capital. E aí, depois ele vai escrever os textos históricos, digamos assim, depois a Comuna de Paris, ele analisa em 71, ele está em Londres, ele observa sobre a Comuna, escreve a, como é que é, o Guerra Civil em França e o outro que é a trilogia histórica do Marx, a Luta de Classe em França, Perfeito, o primeiro dos oito primários, enfim. E aí, então, ele escreve sobre a Comuna, depois o Partido Social Democrata Alemão, ele escreve um programa, aí você vai ver Gota, em 75, e aí depois ele já está velhinho, aí depois já morre a Dini, a filha, que deu os primeiros netinhos para ele, ele está tristecido, sempre foi um homem muito doente, muitos frúnculos, sempre problemas sérios de fígado, sempre o problema biliar, sempre um homem muito doente, muito amargo, teve uma miséria de vida de uma década e pouco, e aí depois que a filha morre, ele, um tempo depois morre a mulher, a Jenny Marx, também já bem velhinha, ela morre de câncer na bexiga, e ele já está bem doente, vai passar um tempo em Argel, o Engels paga para ele umas férias no balneário, ele volta e ele já está definhando fisicamente, até que ele morre em março de 83, final da vida ele está estudando matemática e antropologia, basicamente estudando os três grandes da antropologia, lendo aqueles tratados, né, de Morgan, Taylor, Fraser, e está estudando muito aritmética, está estudando muito, ele faz uma formulação bonita, uma coisa de que hoje acusam ele, as pessoas costumam dizer, ah, mas Marx era um determinista, Marx previa e as suas previsões deram errada, essa é a primeira coisa que a gente ouve por aí, né, e eu costumo brincar, se alguém previu não foi Marx, foi Weber, e não errou, acertou, porque a melhor previsão que eu conheço em teoria social, embora eu as ache impossíveis, a melhor previsão em teoria social é a ética protestante, o ético do capitalismo, a plenaria de um gênio na teoria social, Weber é simplesmente um gigante, o Zé Paulo costuma dizer que a última grande novidade em teoria social é Weber, eu acho isso uma maldade, porque eu sou apaixonado por o povo de ele, gosto de Foucault, gosto de muita gente, entendeu, dizer que Weber é o último, é uma maldade do Zé Paulo, e Weber era um gênio, era um gigante, agora que ele percebe, né, que vai ter um Geist, que é do Geist, o espírito de uma religião, que aquilo vai colar num ethos, né, numa acese, num jeito de ser, viver, estar no mundo, que é da sociabilidade, e o Weber vai para os Estados Unidos em Chicago, ele morre jovem, não é, o texto que publica, aliás, depois é a Mariana, a mulher dele, mas o Chicago ficou pronto, tudo bem, mas o Weber, quando viaja para Chicago, já tem autoestrada, tá, tinha prédio, mas não tinha energia, suficiente, mas ele conhece prédios, ele conhece autoestrada, ele conhece luz elétrica, ele viu outro mundo, outro mundo, o Marx conheceu barco a vapor, barco a vapor, a diferença deles é muito pequena, o Marx morre em 83, e o Weber morre em 20, aqui, mas o mundo que eles viram é muito diferente, muito diferente, e o Weber percebe com aqueles, com aqueles auspícios, assim, de mundo contemporâneo que está surgindo, e o Weber percebe que vai haver aquilo ali, e ele, e aí, aquilo ali, quando tu lê a ética, que não é um texto de teoria social, é um ensaio, eu sei, a gente sabe, não é uma economia de sociedade, não é um ensaio de sociologia, não é uma teoria social sólida, é um ensaio brilhante, mas um ensaio apenas, ele percebe, ó, quando isso colar nisso, né, o gás de protestante, quando colar um erro da socialidade do capital, isso vai ser de uma potência impressionante, e foi exatamente o que aconteceu, e é exatamente o que a gente está vendo hoje, quer dizer, então, se alguém previu, não foi o Marx, foi o Weber, embora a previsão não seja possível em interesse social, por quê? E o Marx, quando estava bem velhinho, ele tem um texto que ele diz assim, bem velhinho mesmo, ele tem ali entre 80 e... ele morre com 64, ele tem ali 62, 63, tem um texto de um italiano chamado Marcello Musto, está publicado pela Boitempo, o último Marx, o velho Marx, que são os últimos três anos da vida do Marx, é um belo texto, assim, é um texto de teoria, mas que a partir da vida cronológica do Marx, o futuro é uma equação insolúvel para nós, porque os termos necessários para a sua solução não estão dados no presente, então ele sabia em teoria social, agora todo mundo espera, chamam a gente que a política, você pode ser politólogo, cientista social politólogo, ou politólogo oriundo da filosofia, que é o caso do Jaume, que é um politólogo, então chamam a gente quando tem eleição, costumam chamar a gente nos meios de publicação, e o que eles querem saber é quem vai ganhar a eleição, e a gente costuma brincar, você deveria chamar a gente, deveria chamar a Márcia Sensitiva, sei lá, alguém mais habilitado para isso, que a gente não faz previsão, a gente com base em tendências, as trends, com base no movimento histórico da realidade, a gente é capaz de pronunciar, notem, pronunciar, predizer, talvez, e ainda com chance de improbabilidade enorme, é como um transatlântico, a realidade, o mundo, ele vem em uma velocidade de cruzeiro, e alguém te perguntar, o que vai acontecer com esse transatlântico nos próximos 100 metros? Eu olho para aquilo ali, em movimento, e digo, vai flutuar. Tem chance de não flutuar? Tem, uma baleia bate embaixo e levanta, isso é a interferência da realidade, pode, pode dar errado, agora a tendência, a probabilidade é essa, entende? Então é isso que a gente faz, prenúncios, predições, mas nunca previsões, não há previsão em teoria social, não há previsão em Marx, não há previsão em absolutamente ninguém, ninguém, ninguém a respeito da realidade. No máximo que a gente pode fazer é com base na tendência histórica, que é o que o Marx fazia. A colega do Serviço Social lançava, materialismo histórico, dialético, a realidade, ela é compreendida através da análise material, ou seja, são as circunstâncias materiais que determinam todo o arcabouço da realidade social, é a matéria, a concretude do mundo que determina as formas de agir, pensar e sentir, isso é materialismo, isso também não se dá na realidade pronta, dada, existe uma historicidade no mundo, aqui a briga é direta, claro, com o estruturalismo, o estruturalismo invoca um pertencimento muito forte, mas eu não tenho medo de brigar com eles, é como nós olharmos para esse prédio aqui, você olha para cá, é uma bela sala pintada de branco, tem lata de tinta por aqui, não tem, foi posto lá em cima uma viga, aqui tem outra, não, ali tem uma viga, se tem viga, tem que ter andame, tem que ter madeira, tem que ter caixa, tem que ter brita, tem que ter uma detoneira em algum lugar aqui, não tem mais nada, escada, tem que ter escada, sem escada, não faz o que? Tem que ter saco de cimento, tem que ter, tem que ter talba, não tem que ter talba, tem que ter tábuas espalhadas, tem que ter carro de mão em algum lugar aqui, não tem nada disso mais. Tem alguém que propõe movimentos e tudo também, tem que ter alguém para botar em movimentos e tudo. Exato, exato, quer dizer, isso aqui existe, a estrutura, a estruturalismo é muito linda, parte, o estudo da realidade a partir da realidade posta, ótimo, eu estudo a partir da realidade posta, aliás, o nosso estudo, como acabei de dizer, é sincrônico, eu estudo agora para entender o movimento todo, mas eu sei que aqui, para existir isso aqui, tem tudo isso, embora nada disso esteja sobre a minha visão, mas está sobre o meu entendimento de que tudo isso existe. Esse é o movimento histórico e dialético, o que é dialética afinal? E aí a gente já vai caminhando assim para encerrar um primeiro bloco, um primeiro bloco, o que é dialética? Notem, um monte de escrita por aí sobre dialética, pode estudar o estudo grego, Leandro Konder, tem um texto sobre dialética, eu tenho dúvidas ainda se a gente sai do texto do Konder sabendo mais ou menos, acho que mais atrapalhado é certo. Ele ainda tem a vida do regro? Pois é, é tão difícil, eu tenho grandes inspirações para mim, de aula, fora as inspirações que eu tive nas aulas presenciais, inclusive aqui, professor Reginaldo, uma grande inspiração, minhas orientadoras, as séries, a Catarina, a professora Zumir, enfim, grandes mestres mestres que eu tive aqui, mas eu tive também grandes mestres em rede social, e hoje a gente não pode desprezar. Dois grandes mestres que eu conheci pela rede social e depois eu fui procurar na realidade, entre muitos outros, dois grandes explicadores, explicadores. Quem é um explicador? Explicador é aquele teórico, aquele professor, educador social e tal, que não desenvolve uma teoria social própria, assim, que seja conhecido até tempo, senão não era um professor, doutor, catedrático de uma universidade, eles têm, mas eles vão ficar conhecidos por ela, isso que eu quero dizer. Primeiro, o Zé Paulo Neto, o Zé Paulo Neto não é conhecido pela teoria social, o Zé Paulo Neto, que é lá no campo de serviço social, ele estudou genial, o Zé Paulo estudou na tese dele o seguinte, tinha o serviço social, veio a ditadura, que acabou com o serviço social, depois da ditadura tinha mais assistência social e mais furo do serviço social. quer dizer, é contrafactual, se tu não estuda dialeticamente, tu não entende esse movimento, sabe? Tese do Zé Paulo, pronto, expliquei em 10 segundos, viu como é que era? É difícil, outro é o Clóvis de Barros Filho, tem gente que coloca ele no mesmo balaio do Cortella, do Carnal, para mim ele fica em outra prateleira, eu coloco, sinceramente, o Clóvis de Barros em outra prateleira, mas o Clóvis de Barros, a teoria social do Clóvis de Barros é lá na área, é uma coisa muito nichada na área da comunicação, sabe? e ele é um grande explicador, principalmente Bourdieu, depois da filosofia clássica, ele é um explicador, então, eu brinco, os caras dizem assim, eu gosto de ser um explicador, quando eu faço essas sínteses, e essas abreviações, por vezes toscas, não sempre toscas, por vezes irresponsáveis, acho que sempre também, o que eu estou tentando é explicar, é só te dar um empurrãozinho para subir o primeiro degrau, os outros, vai para subir, entendeu? Eu só te provoco aqui, né? Então, o que eu estou tentando fazer aqui é ex plicere, do latim, plicere é dobra, que vem de plicê, é uma saia das meninas que eram de plicê, saia dobradinha, é isso? Então, ex plicere, é o que arranca as dobras. Então, o que eu estou fazendo aqui, que o que o José Paulo sempre fez, o Clóvis de Barros sempre fez, eles explicam, são bons explicadores, o José Paulo de Marx e Marxismo, o Clóvis de Barros e Gurdjie de Filosofia Clássica, mas são os explicadores e eu, então, eu não tenho que resumir, então, vamos lá, dialética, dialética é o seguinte, a dialética, claro, é um princípio filosófico, mas sobretudo no campo de Marx, a dialética vem a ser o seguinte, é você apontar aquilo que a crítica faz, que é apontar limites e contradições da realidade. Isso é olhar dialeticamente, tem a ver com o avesso das coisas, a dialética do avesso do Marx, o Marx que tem que colocar a realidade de cabeça para baixo, outros traduzem do avesso como uma luva, enfim, a gente não sabe exatamente, mas é olhar o mundo se ele não fosse como é, as possibilidades imanentes à realidade, isso é o pensar dialético, é ver possibilidades que o mundo esconde, e isso só através de uma boa orientação teórica, metodológica, que você consegue penetrar nesse mundo obscuro, oculto, por trás da realidade. E o modo capitalista de produção é pródigo em fazer esse ocultamento, é pródigo. Isso, acho que como primeira investida é isso, aí depois na segunda parte eu quero tratar da bibliografia que eu trouxe para vocês, cada um direitinho, cada momento, quero mostrar os livrinhos de introdução. acho que nós temos ainda uns sete, oito minutinhos, de repente o pessoal pode fazer algumas questões, complementar também, temos alguns leitores específicos de Marcos, aí o Vitor, o Marcos, o Bateu Stuzin, não sei se são dois marxistas, eles que preparou umas perguntas, eu levei mesmo, eu digo, para melhor não ter avisado, não esquece que é sete, oito minutos só, olha que vai perguntar. Bom, então, vou perguntar primeiro, é o Matheus falando aqui, ótimo, para quem está assistindo. Primeiro de tudo, agradecer, pode filmar você, você é autorista? por mim pode. Primeiro de tudo, agradecer a presença do professor que veio aqui nos fazer essa exposição, muito proveitosa até agora, eu, pelo menos, estou bastante contemplado, e, como a gente está nesse curso, que é um curso de teoria política, já tenho essa tentação de fazer uma compartimentalização doutora, eu sei, eu sei que, né, o próprio, a própria vaca sagrada que estamos estudando aqui, não suporta esse tipo de compartimentalização, porque ele não se identificava com nenhuma delas, ele era antes dessas divisões acadêmicas, universitárias e tal, ganharem, nomeada pelo mundo. Mas, a especificidade da política na obra do Marx, digamos assim, existe essa polêmica, digamos assim, pelo menos para mim é um ponto em novo escuro, entre os comentadores, experimentadores, estudiosos, de se a política desapareceria na sociedade futura. Ora, eu sei também que Marx se dedicou muito pouco, é pouca a porção da obra dele em que ele se dedica a falar sobre o que será a sociedade futura. Ele foi, antes de tudo, um estudioso da Ordem do Capital. Mas, como o professor encara essa questão? Porque Marx tinha uma visão negativa da política, a política surgiu, se desenvolveu com a sociedade de classes e existiu essa tentação da parte de alguns estudiosos de afirmar de que, não existindo mais a sociedade de classes, também a feneceria a política da forma tal como a conhecemos. Só para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Claro, exato. Bem, olha só, eu penso o seguinte, o Paulo, vou ficar sentado ou não. A política precede o pensamento de Marx. A política começa, como vocês vão estudar, desde os clássicos, quando começa, quando a política é da anterior mesmo à organização do ser humano em comunidade, daquilo que a gente vai conhecer por tívida, por civilização mesmo, e mais ainda as primeiras formas rudimentares de urbanidade, de urbanização, em vários lugares do mundo, aqui na América Central, no crescente fértil, nas planícies chinesas, por isso que o Marx separava, inclusive, como é que é o modo asiático de produção que era anterior à sociedade, aquilo que a Europa chama de sociedade antiga e tal. Então, as primeiras formas de organização da sociedade se deram a partir de regras de convivência, e essas regras de convivência são mediadas por relações de poderes. As relações de poder é a base, o fundamento, o insumo mesmo, eu diria, da política, que é o exercício da polis, que é o exercício da convivência, que é o exercício da vida em comum, e ela acompanha as formas organizativas e outras sociabilidades anteriores ao capital. Eu diria, resumindo, sempre teve política. Isso me permite pressupor, é uma hipótese de trabalho que a política antecede, portanto, ela pode proceder depois, ela pode continuar a existir. Acontece que nós vivemos e tendemos a pensar que esse é o jeito dominante de mundo, que é a sociabilidade do capital. Tem aquele texto do Giddens, que o Giddens faz o exercício da existência da humanidade moderna, contemporânea, não é? O Giddens, o meu nome do texto, é um dos textos mais didáticos do Giddens, que ele diz assim, se a vida, como é que é? Ah sim, a vida na Terra, a vida na Terra fosse comparada com um dia, isso, a vida na Terra, a vida, não é humana, vida, vida humana na Terra, a vida humana na Terra, fosse comparada a um dia de 24 horas, a humanidade teria aparecido às 23 horas, 59 minutos e 58 segundos, né? Essa é a nossa existência aqui, enquanto ser humano. Tu pega a ser humana, eu estou falando de uma noção bastante antropológica aqui, essa existência de dois segundos no dia de 24 horas, não é toda ela de um ser humano, nós aqui, não é? Aí tem o próprio humano, as pré-humanidades, as formas de existência que estavam na transição entre a animalidade e a humanidade, enquanto o macaco pelado desceu da árvore, a partir de quando ele começou a se transformar num humano, o Guilherme vai oferecer para nós uma possibilidade, ele vai dizer assim, mas afinal de contas, foi o humano que criou a cultura ou a cultura que criou o humano? Aí ele vai sair muito bem, eles se criaram de uma dialética complexa, o Guilherme vai dizer, a dialética complexa é essa, entre o ser humano produziu cultura porque se humanizou e se humanizou porque produziu cultura, é a cultura que produz o ser humano e o ser humano que produz cultura, e veja, o que na antropologia a gente denomina como cultura se aproxima demais, se aproxima, não vou dizer o que, mas se aproxima muito com a compreensão que o marxismo, e o marxismo tinha do trabalho, o que é trabalho? E o trabalho é político por essência, o que é o trabalho? O trabalho é toda ação humana em relação à natureza que transforma a natureza e a própria natureza humana. Ao agir no mundo, ao se pôr no mundo, e a categoria de marx, para isso, era a categoria da alienação. Alienar é isso, alienar é pôr-se fora, alienar, quer dizer, fora. Então, quando eu me ponho no mundo, eu me projeto no mundo, eu me projetei agora nessa aula, eu me projeto nesses livros, eu me projeto numa aula que fica gravada, eu me projeto quando eu faço lá, quando eu chuto uma bola num jogo de futebol, quando eu nado numa piscina, eu que nado, quando eu escrevo um texto, quando eu chego em casa e corto uma árvore, corto uma lenha para queimar num dia frio, isso é alienação, eu me alieno no mundo e eu estou fazendo isso politicamente. Pois bem, isso eu me ponho no mundo, isso é trabalho, eu me ponho no mundo, alieno a minha natureza, transformando a natureza e com isso eu transformo a minha própria natureza, me produzo como um ser cultural. Isso é a natureza política do ser humano, então eu penso, resumindo a outra pergunta, que a política antecede a sociabilidade do capital e ela muito provavelmente, é uma hipótese apenas, ela será, existirá depois, depois, agora, claro, se a gente tomar a política como o exercício, apenas o exercício de tomada de poder enquanto relação de classe, essa aí vai ser sempre, aí eu me filio muito mais não a Marx, porque ele contou de menos disso, a gente sabe, ele escreveu muito, muito pouco, um dos poucos textos aqui, um pouquinho aqui, ele chega a falar aqui sobre o comunismo e no Crítica do Programa de Gota ele fala do comunismo um pouquinho mais e depois nas cartas que ele trocou com a Vera Zazulit, aquela jovem, russa, na época que ele já estava velhinho, depois ela virou uma grande marxista, quando ela fala que a comuna russa está pronta e já está no estágio que eles querem chegar depois da revolução na Europa e ela diz assim, então quem sabe nós em vez de estar atrasados não estamos adiantados, é basicamente isso que ela pergunta para ele e ele diz, pô, interessante isso, ele reconhece dela uma importante interlocutora, então, essa relação eu me filio mais a prótese do que Marx, é uma ideia de revolução permanente, portanto, uma ideia de política permanente, a tensão e o tensionamento ele não para nunca, ele não para nunca, eu não vejo possibilidade do ser humano como um ser social, cultural, não agir politicamente, não fazer da política a sua forma de existir e se colocar no mundo, sabe, não vejo isso, e falo muito mais como antropólogo do que como um cientista social do campo marxista, sabe, penso que a política transcende esses fundamentos assim, das relações humanas, acho que a política está antes e muito provavelmente esteja depois em qualquer tipo de sociabilidade, e a gente não sabe qual, não sabe qual, o Marx dizia que podia ir para um outro caminho, superação da ordem burguesa, podia nos levar para vários caminhos, ele tinha que botar um gol, ou a destruição de ambas as classes em contenda, ou a vitória do proletariado, o Marx era um cara de fé, ele acreditava na capacidade organizativa do proletariado, mas essa capacidade organizativa, ela é constante, eu não vejo possibilidade de isso terminar assim, não mais. Bom, acho que a pergunta do Victor vai ser depois do café, Pode, pode, não, pode. E assim, a gente está, o pessoal está perguntando, nós estamos na Universidade Federal de Santa Maria, nós estamos no curso de pós-graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado, principalmente alunos do doutorado, e estamos com a nossa aula inaugural, nossa disciplina Teoria Política 2, com o professor Guilherme que vem nos abrilhantar e apresentar essa teoria, e nós vamos tomar um café feito pelo Victor na nossa sala, e eu vou buscar uma cuca, e depois, obrigado ao pessoal que está nos acompanhando, passaram mil pessoas aqui, enquanto a gente estava aqui, mais de 500 curtidas, aliás, 5 mil curtidas, e aí o pessoal, depois nós voltaremos com a segunda parte, essa aula vai ficar gravada também, nos canais do professor Guilherme, Chimarrão Marxista, e aí essa primeira parte, muito bom, obrigado, 5 mil e 400 curtidas, e com 1.080 visualizações. E aí o cara te toquei, Tchau, tchau.